Fala corredores, tudo bem? Alguém sabe onde a gente tá de novo? Aqui ó. Ah, moleque, hein? Estamos de novo aqui no Parque da Tijuca, na Floresta da Tijuca, dessa vez pra participar do Xterra Training Day. É um treino organizado pelo Xterra visando uma prova próxima, no caso aqui Mangaratiba, que é aqui na próxima região do Rio de Janeiro. E aí nós estamos aqui pra poder participar de um treino técnico, onde todo mundo que quer ou tá pensando em participar da prova ou já está inscrito, vem aqui, participa de um treino e aí tira aquela última dúvida pra poder se inscrever na prova. Percurso aqui, vão ter dois, um intermediário e um mais longo. Vamos ver aí, provavelmente vamos no mais longo. E vamos ver o que vai dar. Aqui é muito grande, então nós fizemos um treino da Camelbeca outro dia e hoje completamente diferente. Tem muita coisa pra rodar aqui. Então acompanha com a gente a partir de agora como é que vai ser esse treino, conhecer outra parte da Floresta Tijuca. Então, bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Subindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Voltamos à Floresta da Tijuca. Depois de ter feito treino da Camelbeca, hoje nós estamos aqui no Xterra Training Day. Fizemos uma subidinha, mais ou menos, dois quilômetros de trilha. Agora, uma pequena subida de asfalto e tome trilha de novo. Vamos embora, fazer um outro percurso hoje. O que mais tem aqui é percurso. Vamos embora, vamos subir. Voltamos na Cascada Gabriela, só que a gente vê percurso diferente. Vamos embora descer agora. Trilha não é brincadeira, né? O tempo todo está fazendo aqui percurso, o povo está com rádio. Nós estamos contados às pessoas. E sempre que dá uma distância maior, para, agrupa, continua. Para, agrupa, continua de novo. Para não se perder. Porque é muito grande. Porra, quilometragem? É. Porra, deixa eu sair desse vídeo aí. Aí, ó. Ih, curteu a trilha? Porra, show. Vamos embora, vamos continuar a subir. Vamos embora, vamos continuar a subir. Tá pensando que é moleza correndo a trilha, meu amigo? Aí, ó. É. É. A galera está na pressão. Vamos embora. É, meus amigos. A galera está na pressão aqui. Está dando tempo nem de respirar. Estamos aí. Muito tempo que eu não faço uma trilha. Nessa velocidade toda. Tanto subindo, quanto descendo. O pessoal vem agrupando muito. E acelerando. É bacana. Fazer as trilhas gravando. A gente faz um pouco mais lento. E hoje está sinistro. Para acompanhar eles, ó. Passando um pouco de aperto. Mas vamos lá. Essa aqui é lindíssima. Muito para explorar ainda. Vamos embora subir. Vamos embora. Estamos saindo aqui na trilha. Depois vamos dar um riozinho. Olha a vista desse lugar. Dá uma olhada. Olha só. Ali abaixo, ó. Está vendo que é um negócio redondo aí? Parecendo um pneu. É o Maracanã. Olha que maneira. A ponte ao fundo. Olha que coisa. Tchau. Tchau. Aí vocês estão vendo né, está todo mundo indo para lá, o que eu estou fazendo indo ao contrário? É, aconteceu de novo, mesmo prestando atenção, hoje foi um dia que eu menos gravei correndo na trilha aqui, o pessoal estava correndo na pressão, estava acompanhando eles direitinho, a câmera estava só na mão, gravava só alguns pontos que dava para gravar, eu virei o pé. Vocês lembram da Corrêa no Mato em Janeiro né, que eu virei o pé esquerdo, pois é, dessa vez eu virei o pé direito, encheu na hora, a sorte que a gente estava com o pessoal aqui que tem algum remedinho, está no meu pé agora ó, encheu bem e a gente tem que ter a humildade de saber quando dá para fazer as coisas. o pessoal continuou, mais ou menos nos três quilômetros que eles vão fazer, estou aqui no meu treino com dez quilômetros já, não é vergonha eu abandonar o trecho e seguir aqui e aguardar todo mundo chegar lá embaixo. Vambora, o treino não acabou ainda não, tem muita coisa para mostrar lá embaixo ainda, conversar com o pessoal e vamos lá. Aí ó, para variar em sorteio, ah moleque ó, ganhei um cadarço elástico, valeu, valeu demais. E aí, como é que foi o Xterra Training Day? Claro, bem treinado, muito show, uma parada muito bem organizada como todos os Xterras, não adicionava em desejar para as provas oficiais do Xterra. Cara, eu achei o treino fantástico, apesar de morar no Rio o tempo inteiro da minha vida, não vou dizer quanto, ninguém precisa saber quantos anos eu tenho, mentira, brincadeira. Apesar de morar aqui há 36 anos, foi assim, a primeira vez mesmo que eu vim explorar a Floresta da Tijuca, sempre tive muito medo e achei fantástico, fabuloso, aquela parada, não sei os lugares ainda, vou depois estudar o percurso, mas aquela parada que a gente teve com a visão assim da cidade, eu achei espetacular, adorei a experiência e espero voltar outras vezes. Fala para a galera te acompanhar aí. Ah, é verdade, gente, sou do blog Viajar Correndo, tem um canal no YouTube, mas o canal ele é o complemento do blog, eu prefiro escrever mesmo. E vocês podem me seguir nas redes sociais, tudo é arroba Viajar Correndo, Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube também é Viajar Correndo, é isso, espero vocês lá. Super beijo! E aí, galera? Bom, acho que o Silvio mostrou aí um pouquinho do que foi o treino, né? Então, a ideia do Training Day é exatamente mostrar para os atletas que não conhecem o Xterra como é a atmosfera das provas, sabe? Então, a gente trouxe aqui hoje três coaches super renomados aí do Trail Run, do Mountain Bike, justamente para estar passando um pouco a ideia de como é que funcionam as provas do Xterra. Então, a gente fez um treino, trouxe um monte de brindes, sorteios, cortesias. Então, a galera já vai começando a entrar no clima, né? Aquela galera que, pô, não sei o que é, acha que o Xterra é só triatlon, o Xterra tem prova de mountain bike, de natação, de corrida, três distâncias de corrida, né? O short, o half e a endurance challenge, que é 50k. Então, a ideia que a gente fez aqui no Rio, normalmente a gente faz fora do Rio também. Esse é o primeiro maior, assim, que a gente faz no Rio. A ideia é estar fazendo itinerante esses treinos. Então, fica ligado aí você que o próximo pode ser na sua região. E a ideia principal é justamente unir várias tribos em um treino e passar um pouquinho da ideia de como é a prova do Xterra. Se você não se inscreveu, as inscrições aí vão até dia 9 de agosto, a próxima etapa de Mangaratiba, né? A semana que vem a gente tem Ouro Preto. Não sei se o vídeo já vai ter passado. Enfim, se você não se inscreveu ainda dá tempo pra Mangaratiba. E quando sempre tem esses treinos aqui, como é que fica sabendo? É, pra você ficar sabendo tem que ficar ligado nas mídias sociais do Xterra. A gente tá sempre comunicando tudo lá, sabe? Todo dia tem post novo falando das etapas, de como é o percurso, os próximos training day. Então, fica ligado lá, segue o Xterra Brasil que você pode estar no próximo. Aí galera, acompanhamos só esse rapazinho aqui. E aí galera, tudo bem? Prazer imenso aí estar falando com vocês. Bom, a gente fez um treino aqui pro Xterra que a gente dividiu em dois circuitos. A gente dividiu um circuito curto e um circuito médio. O circuito médio era de 8km, o circuito médio deu 12k. O Roberto Tadal, o DUM da Rio Saúde, comandou um treino curto e eu fiquei com um treino médio. A gente fez aqui um treino com um circuito meio misto, né? A gente fez um pouquinho de subida, uma parte plana, uma descida, onde o pessoal pôde desenvolver um pouco aí a técnica também. A gente deu algumas dicas de como proceder na trilha, de como ter atenção pra evitar alguns contratempos, tipo algumas torções. Às vezes um galho que pega no olho, às vezes um tongozinho, mas isso faz parte da trilha. Foi uma oportunidade muito bacana e foi um evento muito, muito proveitoso, onde as pessoas puderam extrair muita coisa daqui. Tenho certeza que eles vão levar pro seu dia a dia, nos treinos, nas competições, o aprendizado de hoje. É muito bacana, o pessoal da X3M, o Xterra, tá dando esse pontapé no sentido de fazer esse tipo de ação. Eu acho que é uma coisa muito bacana, é uma coisa que só tem a acrescentar pra comunidade Trail. E eu fico feliz, mais uma vez, em estar dando o pontapé junto com o meu amigo Roberto Tadal, da Rio Saúde, o Zimbrão, que é o Zimbra, a gente também teve aqui uma parte de mountain bike. Já ia até esquecendo, mas o Zimbra comandou a parte do mountain bike. Foi muito bacana também, aqui na Floresta Tijuca, a gente tem um caminho, uma trilha de mountain bike. Então, cara, eu tô feliz em ter participado disso tudo. Eu espero que a gente se encontre no Xterra de Mangaratiba e os outros Xterras que tem por aí, Brasil afora. Galera, é isso aí, tamo junto e pala na máquina. E aí, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse aí foi mais um treino aqui na Floresta da Tijuca, conhecemos um percurso que a gente não conhecia. Mesmo tendo torcido pé no final, valeu a pena, isso aí acontece. Mesmo ficando ligado, vocês viram aí? Grandes, feras, treinar com o Esaldir, o Rei da Montanha. Pô, sensacional. Você do vídeo, dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que é de repente migrado pra prova de trilha. Uns treinos desses são excepcionais, que você vê se você quer ou não. De repente, você não tem que comprar nenhum equipamento ainda, faz um treino desse e aí vê. E já vai vendo que é totalmente diferente do asfalto. E aí, meu amigo, se inscreveu na prova da trilha, vai se apaixonar. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo pra ficar bem fácil. Programa uma quilometragem, usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa uma quilometragem tudo junto pra gente poder postar sua foto no nosso mural de fotos bem bacana no Instagram. E pô, dá aquela moral pra gente. Se inscreve aqui no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir o vídeo em primeira mão. Certo? Agradecimento especial ao Xterra Brasil, X3M. Oportunidade bacana de fazer um treino aqui e acompanhar essa galera. E mais uma vez na Floresta da Tijuca. E até o próximo vídeo. Valeu!